Iniciando mais um vídeo, hoje sábado. Que dia que é hoje? Sábado? Dia? Oi? Dia 20? Estou meio perdido no tempo aqui. Hoje resolvemos passar o dia aqui pela praia de São José da Coroa Grande, Pernambuco, onde nós moramos. Resolvemos passar o dia por aqui hoje. Hoje vamos fazer um videozinho curto aqui, da praia aqui, do local que nós estamos, né? Aqui fica bem próximo ao centro. Olha a praia, que coisa linda. Ali a minha família. O prédio aqui é esse aqui, o pedifício da cidade e de todas as cidades da região. Esse aqui é o pedifício que tem. Ali é o restaurante Castelinho. E hoje ainda vamos passar aqui na barraca do nosso amigo, a barraca do Maricel. Olha aí, pessoal. A praia é muito gostosa, muito boa. As águas estão começando a clarear novamente, né? Devido às chuvas que agora deu uma parada, né? Diminuiu bastante. E aí já começa a voltar a cor da água natural. Ainda falta um pouquinho ainda pra chegar na sua claridade normal. Hoje tá um dia muito gostoso. O áudio não deve sair muito bom hoje, não. Tá ventando muito, né? Mas é... Vou mostrar só um pouquinho pra vocês aqui. O pessoal que querem vir aqui pra... Pra São José da Coroa Grande. É uma boa pedida também. Aqui tem umas piscinas naturais maravilhosas. É... Uma das piscinas naturais mais bonitas aqui do... Do litoral do Nordeste. Você encontra aqui em São José da Coroa Grande, em Pernambuco. Então é isso aqui, pessoal. Deixa eu dar um giro aqui pra vocês. Deixa eu dar um giro aqui pra vocês. Então é isso aí, pessoal. Encerrando o vídeo por aqui. É... Um pouquinho aqui de São José pra vocês, ok? Um abraço. Fica com Deus. Lembrando que quem puder... Tá se inscrevendo no canal. E compartilhando com mais pessoas. Nós agradecemos muito. Um abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.